Re-início da gravação. Em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores da República Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados de prenome Rodrigo e Maurício, a fim de prestar depoimento e celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo as ditames da Lei nº 12.850, notadamente quanto disposto nos artigos 4º ao 7º, Eu pergunto ao senhor Cláudio Melo Filho, os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim, são. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente estar ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850? Sim. O senhor, no tocante ao anexo, 3.3, pagamento a decidido do Amaral, PRS 72, barra 2010, pretende responder as questões formuladas? Sim. Vamos às questões propriamente ditas. Primeiramente, eu gostaria que o senhor contextualizasse o que foi o PRS 72, barra 2010. Pronto. O PRS 72 diz respeito ao que foi chamado, denominado no Brasil a Guerra dos Portos. Isso trazia um prejuízo à economia brasileira e às empresas produtivas de grande monta, porque toda vez que você comprasse um produto, um insumo básico aqui no Brasil, existia uma carga tributária muito forte, muito grande. Quando esse produto era o mesmo produto, produzido no mesmo lugar, mas era exportado para fora do país e depois, com seus benefícios de exportação, e depois voltava pelos portos que tinham incentivos à importação de produtos, ele chegava no Brasil mais barato. Por exemplo, você comprava esse produto aqui no Brasil a 100 reais, quando ele era exportado e você comprava lá fora e ele voltava por um porto incentivado, ele saía por 80 ou 90. Eu não sei precisar exatamente o valor, mas era melhor para o comprador fazer essa compra de um produto vindo de fora e sendo importado por um porto incentivado. Isso gerou muita guerra entre os estados e entre os setores produtivos que não tinham esse incentivo e, consequentemente, gerava danos enormes à economia brasileira, que deixava de produzir literalmente aqui, porque a pessoa preferia comprar o produto para que ele entrasse por um porto incentivado. Então, nesse contexto do momento que a economia vivia, Marcelo Odebrecht achou por bem fazer uma discussão junto com o Poder Executivo, consta, inclusive, nos e-mails aqui, durante algum tempo eu não participava dessa discussão, porque era entre Marcelo e o Executivo, ele estava suportado por toda a equipe técnica da área jurídica da empresa e fazia essa discussão. Até que, em determinado momento, ao longo do ano de 2011 ou 2012, isso está fundamentado nos e-mails, Marcelo me pede, manda um e-mail para mim e para outras pessoas, entre elas o Carlos Fadigas, para que eu procurasse o senador Romero Juca, porque havia uma discussão dele com o senhor Guido Mantega, pessoa que eu não conheço, nunca estive, porque não faz parte da minha alçada à discussão com o Poder Executivo. Então, Marcelo manda um e-mail pedindo que eu vá ao senador Romero Juca e verifique, porque ele teria sido informado pelo senhor Guido Mantega, de que ele iria conversar com o senador Romero Juca, que na época era líder do governo, para que o projeto de resolução do Senado nº 72 fosse aterro e fosse aprovado dentro do Congresso, porque também havia preocupação efetiva do governo com o dano que isso daí estava acontecendo, o desbalanceamento, melhor dizendo, das empresas e do setor produtivo, por conta desses incentivos que eram dados por cada Estado em separado. Certo. Com relação ao evento envolvendo o senador Romero Juca, o senhor já teve a oportunidade de nos relatar aqui, contando os detalhes. Eu gostaria que o senhor relatasse a participação do senador Delcídio Domaral, nesse PRS 72-2010, e também se houve algum pedido de vantagem devida, com relação a esse PRS. Perfeitamente. O senador Delcídio Domaral, na época, eu acho que ele era presidente da CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, o tema do PRS 72 dizia respeito a temas econômicos. Por consequência disso, ele era gestado, ele era discutido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Lembrando a senhora que o PRS, essa questão é só tratada no Senado Federal. Por isso chama PRS, Projeto de Resolução do Senado. Eu não tive a oportunidade de discutir com o senador Delcídio Domaral esse tema, certo? E fui surpreendido com um e-mail que consta nos meus dados de corroboração, do senhor Fadigas, para mim, replicando uma conversa que ele teria tido com o senhor Márcio Faria. Ao que me consta, a relação da empresa com o senhor Delcídio Domaral é dada através do Márcio Faria, historicamente. Assim me foi dito pela empresa e pelo próprio Márcio que conversamos na reunião. Bom, esse e-mail, ele é muito claro, o Carlos Fadigas relata para mim, no corpo do e-mail, e ele está aqui transcrito, dizendo grosseiramente assim, Cláudio, Márcio Faria entrou em contato comigo e disse que o senador Delcídio ficou chateado de não ter sido, por algum motivo, contemplado na discussão do PRS 72. E ele, no próprio e-mail, diz, eu contei ao Márcio Faria que você não teve relacionamento com o senador Delcídio Domaral sobre o tema e, por consequência, não vejo razão dele estar chateado ou dele fazer qualquer reclamação nessa linha. Aí o Márcio, acho que insiste com o Carlos Fadigas, Márcio Faria, pede uma reunião e nós marcamos uma reunião em São Paulo, no escritório do Odebrecht, em São Paulo. Com quem essa reunião? Márcio, a reunião foi pedida por Fadigas e Márcio Faria, e eu fui ao encontro dos dois. Nesse encontro, Márcio relata exatamente o que mais ou menos disse, o que o Fadigas dizia, Carlos Fadigas dizia no e-mail, que ele tinha estado com o senador Delcídio Domaral, certo? E que o Delcídio Domaral tinha feito essa reclamação. E aí eu disse, Márcio, eu já comentei aqui com o Fadigas que eu não tratei o assunto com o senador Delcídio Domaral, porque não estava na minha linha de tratamento esse assunto. Esse assunto estava a pedido de Marcelo Odebrecht, sendo tratado com o senador Romero Jucá, porque foi orientado por Marcelo Odebrecht procurar o senador. Aí Márcio fez algumas ponderações, não, mas o senador era da CAI, podia ter se procurado ele. Até que poderia, mas não houve necessidade para tal. Mas ainda assim, Márcio Faria conversa com Fadigas e sensibiliza Fadigas que nós deveríamos ceder a um pedido que supostamente o senador Delcídio Domaral fez ao Márcio Faria para ser ajudado a pretexto de doação de campanha no ano de 2012. E Márcio Farias e Fadigas tomaram a decisão de fazer. E Márcio me perguntou se eu poderia conversar com o Delcídio e transmitir que ele se preocupou com o Delcídio, promoveu essa reunião e que nós faríamos uma ajuda a ele. Eu disse, da minha parte, não. Eu não tenho intimidade assim com o senador Delcídio Amaral, mas ele sabe quem eu sou, eu sei quem ele é. E aí Márcio se colocou à discussão para fazer um contato. Ele ligou no mesmo dia da reunião, coincidentemente, ou não, porque eles tinham estado juntos um ou dois dias antes. O senador Delcídio Amaral estava em São Paulo, Márcio ligou para ele e eu fui ao encontro dele, ele estava naquele hotel Unique, em São Paulo, eu fui ao encontro dele, disse a ele que o Márcio Faria me pediu para ir para a reunião, que eu participei da reunião, que eu estava ali, conforme Márcio pediu, para pedir desculpas por não tê-lo procurado, mas que a desculpa não era tão forte porque eu não via razão para tal, mas que Márcio fez as ponderações a Fadigas e que Fadigas e Márcio teriam tomado a decisão de fazer uma ajuda financeira a ele. E ele agradeceu. Como ele já tinha o contato com o Márcio Faria, o Márcio Faria, imagino eu, deva ter feito essa programação e foi realizado o pagamento ao que me consta. Durante o processo de colaboração, surgiu esse cognome e aí o Carlos Fadigas me procurou. Cláudio, surgiu aqui, você sabe quem é essa pessoa, Ferrari? Eu disse não, não sei quem é, mas eu vou averiguar para ver o que se trata. Pedimos aos advogados que estavam acompanhando o processo de colaboração da empresa, eles identificaram esse pagamento efetuado que consta que, nos meus dados de colaboração, está no sistema da empresa, consta que codinome Ferrari, pagamento realizado em 16 de agosto de 2012, no valor de R$ 500 mil. E por que vocês identificaram que o codinome Ferrari se referia ao Delcídio do Amaral? Porque os advogados identificaram que existem planilhas dentro do sistema que trazem o codinome e o nome da pessoa. Certo. E aí, como tinha o codinome Ferrari, estava associado a assuntos do Carlos Fadigas, eu pedi que fosse levantado e foi visto que tem uma planilha que diz que Ferrari, Ferrari, senador Delcídio do Amaral. E vale informar também a senhora que eu trouxe aqui, como dado de minha colaboração, a data do voo que eu fui para São Paulo era no dia 26 de julho de 2012. Eu fui a São Paulo com Goiás no dia 26, emitir na agência tal, está tudo bonitinho aqui, e voltei no dia seguinte. Eu só fui por conta dessa reunião. Então, nessa reunião de São Paulo, você se reuniu com o Fadigas e o Márcio, trataram desse... A pedido de Carlos Fadigas e o Márcio. E depois, nesse mesmo dia, você se reuniu com o Fadigas? Durante a reunião, o Márcio Faria ligou para o senador Delcídio, ele estava em São Paulo, e eu fui ao encontro dele à tarde. Esse hotel, o NIC, fica onde? Como é o nome do hotel? O nome do hotel é IUNIC. IUNIC? É, mas eu não conheço bem São Paulo, mas acho que é... Maurício conhece São Paulo. Brigadeiro Luiz Antônio. Brigadeiro Luiz Antônio. Na rua Brigadeiro Luiz Antônio. O senhor Delcídio do Amaral estava hospedado lá, ou foi um ponto de encontro apenas no restaurante? Ele estava hospedado lá. Estava hospedado? Estava hospedado lá. A data é 26? 26 e 27 de julho de 2012. Colocamos, inclusive, o localizador nos dados. Tem um localizador na minha reserva, do meu voo, e o pagamento que consta no sistema da empresa está no dia 16 de agosto de 2012. Qual o valor? Está o valor de 500 mil reais e não consta... A referência consta pelo sistema nome de outras pessoas. Não consta o meu nome. Eu, de forma efetiva, não tratei com o senador Delcídio, vamos dizer assim, a operacionalização desse assunto. Tem um dado de corroboração que é um e-mail de mim para o Carlos Fadigas, está aqui no dado de corroboração, e o Márcio Faria, dizendo que eu estive com o senador, que ele ficou satisfeito, mas deixa bem claro, tive que assumir conforme o Márcio falou. Ou seja, o Márcio me disse que ia ajudá-lo, eu disse isso a ele, e Márcio estabeleceu esse valor aí, foi realizado. Tá, então mais uma pergunta, vocês vão incluir como dado de corroboração, doutor, esse documento... Os e-mails já estão, o localizador da minha passagem aérea, que eu fui no dia... O que nós temos aqui, são os e-mails, e nós temos aqui a planilha, né? O localizador está embaixo da senhora, item 2, está vendo? Ah, tá. É a passagem... Informação do voo. Mais alguma coisa que vocês vão incluir? É isso mesmo, né? É isso aí. Agora que eu vi que é engraçado, só tinha patinho. Eu não posso solicitar o hotel, porque não pode se fazer isso, mas certamente a senhora pode fazer isso. A minha entrada no hotel, imagens de lá... Sim, tem o B1 aí, que está destacado em verde, a planilha indicando. Não, não, tem mais um. Tem dois B1. Está entregue, doutor? Está. Está entregue. Planilha do... É a planilha do sistema. Do sistema, que consta esse assunto... Que consta o pagamento de 500 mil nessa data. Posso mostrar? A gente pode imprimir também. Aqui tem Ferrari 500 mil. Aqui, aqui eu vou... Isso. Ok, então eu vou pedir para o futuro imprimir. Eu só vou esperar chegar com o pendrive aqui para poder passar para o primeiro. Tudo bem. Sr. Claudio, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico? Eu acho que eu esgoto, assim, a minha participação no assunto e acredito certamente que o senhor Marcio Farias e o senhor Carlos Fadiga de alguma forma podem esclarecer maiores detalhes, principalmente a razão do apoio que é a relação do Marcio Farias e do senador Delcídio Amaral na empresa, o que me consta é com o doutor Marcio Farias. Certo. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e, em seguida, lida e assinado o termo que também registra o presenteado. e, em seguida,